Olá, boa noite. A corrupção e a crise na política. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, falou a estudantes de direito da PUC no Rio de Janeiro, no mês passado, que a corrupção se disseminou pelo Brasil em níveis espantosos, endêmicos. Segundo ele, tornou-se um modo natural de se fazer política e negócios aqui no Brasil. No debate TVE desta noite, nós vamos falar com os nossos convidados sobre esta crise. Conosco estão o cientista político, consultor sindical em São Paulo, João Guilherme Vargas Neto, e conosco também o professor e presidente estadual do Livres RS, cientista político, Fábio Osterman. Ressaltamos, né, aqui sempre no começo do programa, você é o nosso convidado. E, primeiro, antes de dar o WhatsApp, este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e no site da TVE. E, agora, o nosso WhatsApp. Você participa ao vivo aqui do programa através do número 984516352. Boa noite, bem-vindos ao debate TVE. Eu queria uma avaliação de vocês, né? O Panorama abordou tão bem esse problema que estamos vivendo hoje. Vivemos uma crise só política, professor João Guilherme? Olha, o Brasil atravessa uma crise severa na economia, que tem o nome de depressão ou recessão, há três anos. Provavelmente, uma das crises mais graves da produção no país. Um efeito brutal desse fenômeno é o contingente enorme de homens e mulheres desempregados. Dentro dessa crise, que leva esse tempo que eu já falei, exatamente há um ano atrás, houve um impedimento presidencial. A base de uma campanha em que a sociedade brasileira, polarizada, interditou o debate. Durante meses, durante meses posteriores ao impedimento, o debate no Brasil era interditado. Era como se fosse uma partida de futebol entre dois clubes. Com as iniciativas do governo que emergiu a partir do impedimento presidencial, foi ficando claro que há uma pauta a ser cumprida por um governo que não foi eleito e que é uma pauta regressiva de desconstrução de tudo aquilo que significa cidadania, direitos e condição brasileira de ser entidade coerente no mundo de hoje. A sociedade hoje se desinterditou, o debate, ele se manifesta, ele tem se manifestado. Nós temos hoje, só a partir de setores da inteligência, da intelectualidade, diversos grupos formados que debatem com pontos de vista diferentes, alternativas para o Brasil e, particularmente, o Movimento Sindical dos Trabalhadores, que é protagonista nesse debate, ele propõe e realiza uma forte manifestação no dia 28, agora, sexta-feira. O Brasil vai parar, os grandes centros de população e de trabalho pararão, vários setores da sociedade muito influentes e importantes, como o setor dos católicos, em sua imensa maioria, o protestantismo tradicional, setores sociais e o Movimento Sindical, como âncora, vão, no dia 28, à base do slogan de nenhum direito a menos, manifestar sua intransigência contra o que nós chamamos as deformas, a deforma previdenciária, a deforma trabalhista, a multiplicação da textilização. Deixa eu só ir adiante, assim, para não continuar, a gente ainda vai falar sobre o dia 28, é claro, sobre o protesto, mas deixa eu puxar também o assunto na questão da crise da política. A sua avaliação, passar agora para o outro convidado, Fábio, a sua avaliação, professor Fábio, sobre a crise na política e o momento atual. Enconteste o fato de que nós vivemos uma crise grave de confiança nas instituições públicas, que também se reflete e é refletida pela crise econômica pelo qual passamos, que é um fruto direto das políticas implementadas nos últimos 13 anos, especificamente nos últimos 8 anos, desde o início da nova matriz econômica, implementada em especial pelo ex-ministro da Fazenda, hoje investigada pela Polícia Federal, Guido Mântega, e temos também um governo que traz sua legitimidade um pouco lenhada pelos crimes cometidos pela presidente anterior. Eu queria já começar até discordando do colega pelo fato de ter afirmado que o presidente não foi eleito, olha, segundo a Constituição Federal, um presidente para se eleger, ele precisa ter um vice-presidente. E assim foi. Ele não foi eleito por mim, mas foi eleito por 54 milhões de brasileiros que votaram na presidente Dilma Rousseff e em seu vice, Michel Temer. Então, acho que essa questão, isso sim foi uma das questões que acabou interditando um debate efetivo sobre o futuro do Brasil, sobre os rumos das nossas instituições, no período que precedeu o impeachment. porque um lado da história apresentava argumentos e apresentava realmente justificativas para a situação que nos levou e o outro lado simplesmente se esquivava com a justificativa de que haveria um golpe, o que é um argumento absolutamente débil. E um argumento que desrespeita as nossas instituições, desrespeita a Constituição, desrespeita a lei do impeachment e desrespeita também o voto de milhões de brasileiros que elegeram o Congresso Nacional soberano e que está lá posicionado, de acordo com a Constituição Federal, para justamente a Câmara, para permitir a abertura ou não de um processo de impeachment e o Senado para julgar a comissão de crimes de responsabilidade por parte da presidente. Vocês acreditam que o país amadureceu, que o país está evoluindo e recupera essa crise institucional que está se abalando? O companheiro discute como se estivéssemos há um ano atrás. Ele não percebeu que nesse um ano passado houve exatamente uma evolução no sentido de desinterditar o debate. Hoje, o Brasil discute como nós teremos condição de desmanchar o desmanche. Há uma tentativa de desmanche nacional, desmanche da indústria nacional, desmanche da Petrobras, desmanche dos direitos, desmanche de uma série de conquistas que, ao longo da nossa história, se afirmaram como modernidade. Inclusive, nesses 13 anos, se afirmaram e se construíram? Sobretudo nesses 13 anos. Na indústria, na economia, dos pilares, das instituições. Nós temos hoje uma nação, um país, que tem dificuldades, mas fugiu da armadilha do dilema, de um dilema perverso. E ele se defronta hoje com a seguinte situação. Nós, brasileiros, vamos resistir a essas propostas que implicam no desmanche, principalmente no desmanche do direito previdenciário, no direito dos trabalhadores corporificados na CLT. resistiremos isso ou não. Uma vez respondido isso, os elementos da crise terão um tipo de análise diferente, dependendo do resultado. De que forma é esta corrupção toda que está vindo à tona, que se tem discutido, que é um debate todo na mídia, que isso vai fazer com que a gente evolua como sociedade, na opinião de vocês? Eu sou muito otimista em relação ao que tem acontecido nos últimos anos, diferente do colega, diferentemente do colega, porque eu vejo uma transformação das instituições, uma evolução das instituições. Veja, por exemplo, o caso da Operação Lava Jato, que acho que é um dos objetos principais da discussão aqui. Seria praticamente impensável imaginar uma operação dessas acontecendo 30 anos atrás, acontecendo durante o regime militar, que foi um período também marcado por casos de corrupção, que a gente nunca ficou sabendo. Acho que a gente vive um momento de efervescência democrática. Dois anos atrás também não se imaginava que fosse possível se impeachment uma presidente à frente de um projeto político tão poderoso e que havia no passado recente, inclusive, comprado diretamente congressistas, o que foi o caso do Mensalão. Claro que aprenderam com os seus erros em tese e acabaram sofisticando o esquema por meio de um imenso esquema de propinas se utilizando, inclusive da Petrobras. E aí já entra uma nova discordância, porque o que se fez nos últimos anos foi basicamente dilapidar o patrimônio público, dilapidar o valor de mercado da Petrobras, que era uma empresa que era para ser uma referência mundial na extração de petróleo, especialmente em alta profundidade, como era agora o caso do pré-sal, e se encontra hoje à beira da falência, justamente por uma incapacidade em gerir esses recursos públicos tão relevantes e incapacidade também em conter a sangria de esquemas de corrupção imensos e vergonhosos, mas que a gente precisa bater no peito e entender que a gente não pode se deixar covardar por esses esquemas de corrupção. A gente precisa ir adiante e buscar encontrar a solução para eles. O senhor quer falar um pouquinho? Eu tenho que chamar um intervalo? Ele continua discutindo um ano atrás, ao invés de discutir as questões candentes que afligem o brasileiro hoje. Hoje, a população cada vez mais se preocupa com a ameaça a seus direitos e vai procurar resistir à perda desses direitos. A pré-história dessa resistência pode ser discutida nos livros de história, mas nós não devemos discutir a conjuntura de um ano atrás hoje. Como não? Se a conjuntura foi justamente o que construiu o cenário que a gente vive hoje. A conjuntura de irresponsabilidade fiscal do governo anterior foi justamente o que colocou o Brasil nessa situação e que nos obriga hoje a ter reformas efetivas. O termo irresponsabilidade é uma opinião tua. O governo anterior não foi irresponsável. Não houve irresponsabilidade. Mas foi justamente por isso que ele foi julgado e condenado no Congresso por irresponsabilidade fiscal. Este Congresso? O Congresso eleito pelos brasileiros. Este Congresso que hoje, um ano atrás, nos envergonha daquela sessão, Quem tem coragem, te digo, você tem coragem de dizer que não se envergonha daquela sessão de um ano atrás em que hipócritas se julgavam julgadores e um mês, 15 dias, três meses depois, caiu no Lamaçal. Alto lá. Discutamos a situação de hoje. O Brasil para dia 28 exatamente porque nós não estamos parados há um ano atrás. A crise evolui. A crise econômica é difícil de ser enfrentada. Mesmo que haja pequenas soluções, elas serão lentas. Eu brinco com a expressão que o falecido Ernesto Gays usava. Elas serão lentas, gradativas e inseguras. Nesse quadro, a sociedade começa a perceber a necessidade de se reaglutinar, reunificar na resistência em torno de um verdadeiro projeto nacional, que não seja o projeto do desmanche. Isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho. Continuamos o debate aqui. Não deixe de se cadastrar na nossa página no YouTube, TVE Pública RS. Assim, se você perde algum programa, pode recuperar depois lá no YouTube. Agora é um brevíssimo intervalo. Já voltamos aqui com esse debate de hoje. A crise na política é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o cientista político, o consultor sindical João Guilherme Vargas Neto, e o professor e presidente estadual do Livre RS e cientista político Fábio Osterman. Realmente é uma semana onde está se debatendo muito, culmina com a greve, mas o assunto hoje é a crise na política, é a questão da corrupção. Inclusive, hoje à tarde, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, confirmou que ele quer reforçar a equipe do seu gabinete para poder lidar com um grande número de inquéritos criminais relativos à Lava Jato. Esta semana também será votado o projeto que contém o abuso de autoridade. Eu queria ver como é que vocês avaliam estas questões. Acho que a Lava Jato está muito claro que é um patrimônio brasileiro que precisa ser preservado. É uma operação que vai ter um impacto ainda pelos próximos anos muito profundo. E a gente vê, inclusive, o reflexo disso na classe política, que busca se armar da forma como pode, inclusive por meio de legislações como a própria mudança no tratamento do abuso de autoridade, para buscar, de certa maneira, ainda que escondida, ainda que velada, intimidar as autoridades públicas que estão fazendo um trabalho que nada mais é do que a sua função. É isso que a gente percebe hoje. Não é uma mera coincidência, a gente está tendo esse debate tão grande sobre o abuso de autoridade, que obviamente é um debate importante, mas o fato de que a classe política está se vendo contra a parede, e deve estar. É assim que acontece nas democracias mais maduras e sadias. A classe política, ela deve explicações, ela deve prestar contas para a sociedade e não simplesmente ficar vivendo num mundo à parte, numa bolha, e achando que as coisas são assim. Como é que eu acho que isso vai evoluir, que isso vai tomar jeito, especialmente do que o senhor falou, da classe política nisso? Porque, por exemplo, na Itália, quando houve uma coisa parecida, algo parecido, na Operação Mãos Limpas lá, depois houve até um retrocesso, de certa forma, porque não houve, houve prisões, houve tudo, mas não aconteceu o acontento. O que que... A primeira frase do romance, Ana Carienina, diz assim, toda família feliz se parece, mas cada família infeliz é infeliz a seu modo. Então, esses fenômenos de corrupção, que são intrínsecos, a maneira moderna de produzir, vamos pensar, por exemplo, Estados Unidos, década de 1870 a 1890, particularmente, era o período dos barões ladrões, ou seja, a pujança do desenvolvimento norte-americano, imediatamente depois da Guerra Civil, foi uma pujança de ladruagem. E esse fenômeno tem paralelo, por exemplo, construção do canal de Suez, do canal de Panamá, ou seja, escândalos que vão permeando essa forma moderna de produzir, que chamamos capitalismo. Nós estamos atravessando aqui no Brasil uma especificidade nossa, uma doença nossa, de família, diferente das outras, que tem como característica um moralismo justiceiro que não vai ao fundo das questões. Iremos ao fundo em algum momento? Não, não iremos, porque o fundo é inalcansável. O fundo é inalcansável. Eu temo que não venhamos a ir ao fundo, de fato, porque o fundo, o fundo dos esquemas de corrupção no Brasil, acho que está justamente ligado ao que o senhor tateou, mas talvez não tenha chegado tanto, o fato de que o Brasil vive hoje, o que os Estados Unidos viviam no século retrasado, algo similar ao que se chama na economia de amaldição das riquezas naturais. A gente tem recursos naturais muito amplos e de grande valor de mercado e que acabam ficando excessivamente na mão de agentes com grande poder de vender favores. Mas, Osterman, é contraditório. Se você observar, eu vou falar uma palavra chique, o fulcro da Lava Jato são empreiteiras que, por definição, não tratam de recursos naturais. Ok, mas trabalham junto ao Estado. Tem contratos junto à Petrobras. É outro problema. Aí você coloca outro problema. Não, mas é isso que eu estava falando logo no início. A grande raiz dos esquemas de corrupção, hoje, no Brasil, e isso está mais do que claro, é o excessivo gigantismo do Estado brasileiro que coloca a sua mão em praticamente todas as áreas da sociedade sem que tenhamos desenvolvido anteriormente um sistema de controle, um sistema de transparência e, por outro lado, também uma percepção da sociedade civil que ela precisa se organizar para demandar esses mecanismos e para fazer sua parte também, fiscalizando o poder público. Quando a gente tem essa mescla tão perigosa, tão insidiosa de uma sociedade civil apática, relativamente apática, apesar dos avanços recentes, uma falta histórica de transparência e um Estado absolutamente gigante, a gente tem um caldo de cultura perfeito para a profusão de esquemas de corrupção. Então, hoje se faz absolutamente necessário uma revisão do próprio papel do Estado na sociedade, porque esse gigantismo impede, inclusive, que tenhamos o básico, que é saúde, segurança, educação e infraestrutura básica de uma forma decente. Hoje o que a gente vê é exatamente o contrário. O Estado brasileiro resolve botar a mão em praticamente tudo e negligencia de forma criminosa, não para mim, não para o senhor, não para ti, que provavelmente tiveram oportunidade também na vida de frequentar uma escola privada, de ter um plano de saúde, mas para os milhões de brasileiros que ficam à míngua, à mercê dos serviços públicos deficientes prestados pelo nosso Estado. Isso reflete não só no governo federal, mas também no governo estadual e municipal também. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a história do Brasil demonstra que, apesar de um Estado, da constituição de um Estado forte para uma nação, a sociedade brasileira se desenvolveu com muita força. vamos fazer um corte em 1900. Em 1900, o Brasil tinha uma imensidão de ex-escravos recém-libertados e uma composição de uma classe trabalhadora completamente estrangeira, em que a língua ainda era homogênea, a língua nacional. Em 1900, qualquer pessoa, levando em conta esses fatos, apostaria no fracasso do Brasil como experiência nacional. E nós demos certo. Avançamos aos trancos e barrancos exatamente numa combinação entre uma sociedade que foi se tornando moderna e plural e um Estado que teve condições de atender a necessidades nossas trabalhando em relação a crises mundiais gravíssimas. O Estado brasileiro até o regime militar era muito limitado. Aliás, quem criou esse sistema de gigantismo estatal foi a Constituição de 88. E desde então o Brasil é, dentro dos países em desenvolvimento, o que menos cresce, ou seja, o que menos gera riqueza e prosperidade para a população. Engano teu, é decisivo para o Brasil moderno a Revolução de 30, por exemplo. A Revolução de 30 que cria, sim, a base de uma burocracia estável comprometida com esse desenvolvimento e qualificada. Então, se você olhar em termos de história de longo prazo, não em termos de conjuntura raivosa, mas em termos de história de longo prazo, a nossa trajetória brasileira é uma trajetória de casamento entre sociedade, o que se chama sociedade civil, e Estado. Eu tenho que encerrar. Alguma coisa assim que tem que ser dita em 30 segundos? 28 de abril. O Brasil para por nenhum direito a menos. 28 de abril, o Brasil deve seguir trabalhando para que vençamos essa crise e tenhamos mais prosperidade e para que cada cidadão brasileiro tenha o direito de dar uma vida digna para a sua família. Obrigada, Fábio Osterman, obrigada, João Guilherme Vargas Neto, dois cientistas políticos que estiveram debatendo hoje conosco a política brasileira. Nós agradecemos, é claro, a sua audiência essa noite, o Debate TVE volta amanhã falando sobre a reforma no ensino médio. Daqui a pouco tem galpão nativo. Uma boa noite para você, até amanhã. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri